Oi pessoal, boa noite. Eu vou começar o trabalho e eu ia mostrar para vocês como é que eu costumo fazer, tá? Me perguntaram se é difícil pintar na lonita. Não, eu não acho difícil não, eu gosto. Eu sempre começo um trabalho do terceiro plano para o primeiro, que é do fundo para frente, ou de cima para baixo, ou do mais claro para o mais escuro, para evitar, de repente, passar a mão e acabar sujando o trabalho, tá? Então, eu vou começar pela parte mais clara, vou usar o areia, eu vou usar qualquer pincel, tá, gente? A parte mais clara é essa aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, porque onde eu trabalho aqui não é muito iluminado. Mas espero que vocês consigam ver, como já é noite, fica um pouquinho escuro mesmo, mas espero que dê para vocês visualizarem. Se eu perceber que está muito escuro para vocês, a câmera está de costas para mim, então eu não estou vendo. Depois eu vou dar uma olhadinha, se estiver muito escuro, eu vou pôr uma luminária aqui, tá? Eu passei o areia de fundo. Agora, eu vou fazer as marquinhas, que ele tem umas marquinhas, umas peninhas. Ele tem várias marquinhas. Então, agora eu vou vir fazendo essas marquinhas. todo o contorno aqui, vou dar uma puxadinha. Para fazer como se fosse uma sombra, mas só que ele tem que ficar marcadinho, porque são penas, né? Uma penugem, assim, que ele tem. E ele tem que ficar com uma marquinha, assim, de leve, tá? Então, eu vou dar uma puxadinha para cima, em toda essa volta. Antes de fazer, realmente, os detalhes, tá? É só um sombreado mesmo. Sombreado, mas puxando, assim, para ficar marcadinho. Isso, mais ou menos isso aqui. Eu vou marcar aqui onde seria o nariz dele, né? Eu acho. E toda essa partezinha aqui, encostada no olho, ele tem uma leve parte escura aqui. Uma volta aqui ao redor do olho, sombreando. Eu vou parar para dar uma olhada se está muito escura essa filmagem. Aí, se estiver muito escuro, eu coloco a luminária.